Ruazinho das Mídias, o príncipe das mídias no Amapá. Mike Espetacular! Por você, só pra ter desilusão. Você pode até chorar, de joelhos implorar. E eu não vou voltar atrás, da minha decisão. Banda, açaí e pimenta! Gostou, né? Alô, Máquina! Feliz, eu nunca estive tão feliz. Quando eu estive no caminho, eu nunca me senti assim. Todas as noites eu perdi, querendo ter você junto a mim. Que pena que você partiu, mas ainda estou aqui. Banda, açaí e pimenta! Eu penso em você, meu grande amor. Eu sinto teu beijo quando a chuva toquei. Quando o vento sobra uma brisa, volte pra mim, meu amor. Preciso te amar. Ivan Macedo. Preciso te amar. Preciso te amar. Banda, os fracassos. A maior referência do meu. Estou te esperando e você não vem. Já é madrugada e eu sozinho, sem ninguém. Já deixei recado na caixa postal. Saí pelas ruas a te procurar. Te encontro nas coisas que você deixou. Encontro na cama o seu perfume que ficou. Talvez eu errei te amar demais. Preciso saber se você vai voltar. Ruanzinho das Mídias. Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão. Preciso acalmar meu coração. E bate muito forte por você. Por amor sou capaz de enlouquecer. Por amor, por amor, por amor. Vou tentar, quem sabe, acontecer. Por amor, por amor, por amor. Estou te esperando e você não vem. Já é madrugada e eu sozinho, sem ninguém. Já deixei recado na caixa postal. Saí pelas ruas a te procurar. Te encontro nas coisas que você deixou. Encontro na cama o seu perfume que ficou. Talvez eu errei te amar demais. Preciso saber se você vai voltar. Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão. Preciso acalmar meu coração. E bate muito forte por você. Por amor, sou capaz de enlouquecer. Por amor, por amor, por amor. Vou tentar, quem sabe, acontecer. Por amor, por amor, por amor. Eu vou revelar o segredo que eu não contei pra ninguém. Mas vou contar pra você. Se prometer, não, isso não é. Já faz um tempo que eu me encamei com um certo ao pé. Mas eu ainda não sei se posso me entregar. Por isso, eu vou fazer uma declaração. Pra registrar o que passa no meu coração. Eu declaro pros devidos fins. Pra sempre comigo. Gostou, né? Ruanzinho das mídias. O príncipe das mídias não ama a pá. Mike. The Game 1 Olha dentro dos meus olhos E diz que não me ama mais Aquele sentimento Eu acho que ficou pra trás Ficou pra trás E agora estou chorando sem teu amor E agora estou chorando sem teu amor Tanta ilusão E agora estou chorando sem teu amor E agora estou chorando sem teu amor DJ Você que acredita que é triste Você falou que eu fiz lá o nome Só por mim não quis falar Pedindo o cego do rapaz Só por chorar Se eu pisci também Que te esqueci Que te esqueci Só por mim não quis falar Pedindo o cego do rapaz Só por chorar Se eu pisci também Que te esqueci Que te esqueci Roanzinho das mídias Mike Oh não Oh sim Espero que você volte pra mim Sem você vou sofrer Meu corpo seja falta de você Ou não Ou não Ou sim Espero que você confie em mim Sem você Não sei viver Mas não tem jeito Você tem que entender Mas eu decidi Vamos voltar Vamos voltar Amor Não Eu não quero te ver chorar Você é tudo que eu sonhei Pra mim amor Me diz como vou viver Se te deixar Ela chegou Banda sabor de mel DJ Mike Transmitindo emoção Em cada apresentação Batidão Ai que espetacular Não tem mais um dia Que eu contei as horas Como, como, pode faltar Ela que me esqueceu A culpa da fui eu Sua partida Eu já nem sei O que fazer Pra você voltar Pra você voltar Eu já tentei Todas as formas Pra me perdoar Eu já tentei Eu contei as horas Tudo como, como, pode faltar Ela que me esqueceu A culpa da fui eu Sua partida Eu já nem sei O que fazer Pra você voltar Eu já tentei Todas as formas Pra me perdoar Ai, 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 ai Tá tocando o coração Ai, ai, ai A dor no peito é solidão Ai, ai, ai Dói, dói Ai, ai, ai A dor no peito é solidão Dê, dê, maluquinho E seu batidão E aí, meu DJ Mike Solta a som, meu garoto Eu já tentei Que eu contei as horas Como, como, pode faltar Ela que me esqueceu A culpa da fui eu Sua partida Eu já nem sei O que fazer Pra você voltar Eu já tentei Todas as formas Pra me perdoar Não foi mais um dia Eu contei as horas Ruanzinho das Mídias Para quem me esqueceu A culpa da fui eu Sua partida Eu já nem sei O que fazer Pra você voltar Eu já tentei Todas as formas Pra me perdoar Ai, ai, ai Tá no mesmo coração Ai, ai, ai A dor no peito é solidão Ai, ai, ai Dói, dói Ai, ai, ai A dor no peito é solidão Ai, ai, ai Tá no mesmo coração Ai, ai, ai A dor no peito é solidão Ai, ai, ai Dói, dói Ai, ai, ai A dor no peito é solidão DJ Valvo Scratch Ei, Madeirito Tudo é tudo isso Mikey A dor no peito é solidão Música A dor no peito é solidão Ai, ai, ai Eu, 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 eu Chance a hora E Jeans Dê Ê Bath Apago Prin French ф Gangue do Eletro Estamos de volta Ei tio espetacular Solta o som já Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais O que é certo Difícil é decidir Todas as vezes Certo pra mim Difícil é decidir Todas as duas É certo pra mim Vá lá maiquinha da galela Todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Das cartas que escreveu eu Falando de amor Eu era pedindo pra me conquistar Lembro de quando me chamou para dançar Falando mais de mim No vivo Eu sou seu fã Na 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 Foi como um filme de amor Na 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 Tudo sempre conquistou Na 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 Foi como um filme de amor Na 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 Tudo sempre conquistou Fiz de tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Meu amor será que foi em vão Os sonhos e planos Mas nós dois Diz que não vai mais Amor Preciso ter você aqui Comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração não existe É teu Pra sempre Diz que não vai mais Tranque essa porta e vem Te quero Te amar me faz tão bem Tranque essa porta e vem Te quero Te amar me faz tão bem Amor Preciso ter você aqui Comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só teu Pra sempre Diz que não vai mais Ruanzinho das Mídias O príncipe das Mídias Luan Mapá DJ Mike Banda Conexinho do Pão do Pão Como é que tem o sucesso? Ei pai, olha pra mim Estou precisando te falar Que outra pessoa não há Cheguei em casa um pouco mais tarde Foi só um drink lá no bar Esperando a chuva passar O batom na minha camisa Já você deixou na despedida Já você deixou na despedida Agora vem dizer que estou mentindo Que te enganei Ah, daqui não saio Daqui não saio Olha pra mim Vê se me entende A chuva não passa E anoiteceu Por nossos filhos Não vou embora Fale comigo Me escuta Mega DJ Mike Arrebenta Garoto Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito não deu Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me fez sofrer Você me fez sofrer Você veio dizendo Eu mudei Todo esse tempo Juro eu passei Pensando em nós E se Eu te aceitar de novo Eu vou sofrer Se eu passar Por tudo que eu passei Eu vou morrer Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito não deu Ruanzinho das Mídias Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Acabou Ai, 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 ai Acabou Banda Rister Banda Rister Um tremor de sucesso DJ Mike DJ Mike Com você Quando se foi Quando se foi Nem disse adeus Se pareci criança pra você Porque chorei Porque chorei Eu te peço Volte pra mim Volte pra mim Eu te peço Que é Volte pra mim Volte pra mim Ruanzinho das Mídias Banda N5 Uma pancada de sexo O Espetacular Você me deixou chorando com você Quando se foi Nem disse adeus Se pareci criança pra você Por que chorei? Por que chorei? Te peço que é em mim Volte pra mim Volte pra mim Te peço que é em mim Volte pra mim Volte pra mim Te peço que é em mim Volte pra mim Volte pra mim Obrigado meu Deus